Muito obrigado, Pastor Edson, tem sido um prazer estar com vocês nesta semana. É bom ver as emoções positivas em muitos dos brasileiros. Nos últimos dias que nós temos estado aqui, nós temos falado sobre como potencializar o seu cérebro. Mas hoje nós vamos falar sobre doença mental. Felizmente, há uma solução para doenças mentais. Mas antes de falar sobre isso, vamos começar falando sobre alguns detalhes do cérebro humano. Esta é a estrutura mais complexa já investigada pela ciência. Isso significa que é mais complexa do que um ônibus espacial. O computador mais complexo do mundo é ainda mais simples do que o seu cérebro. Tem 100 bilhões de células nervosas. Isso significa que você não consegue nem contar todas as suas células nervosas do tempo que você nasce até o tempo que você morre. E de fato você não consegue nem contar essas células, se você contasse essas células a sua vida inteira. E ainda há algumas células que são células auxiliares que são chamadas de glia. Essas células, elas fornecem apoio estrutural e apoio nutritivo. Mas elas também se envolvem nos processos de pensamento. Há milhares de tipos diferentes de neurônios. E isso faz com que o cérebro seja bem diferente do coração e também do fígado. O coração e o fígado são órgãos complexos. Nós não conseguimos sobreviver sem eles. Mas quando nós categorizamos os tipos de células existentes nesses dois órgãos, há menos de 25 tipos diferentes de células em cada um deles. Mas há milhares de células, de tipos diferentes de células no cérebro humano. E também a rede de comunicação que existe nessas células é simplesmente fantástica. Na tela você vê uma sinapse. Isso é onde um sinal elétrico ocorre. Aí ocorre um sinal elétrico. E aí os químicos são lançados em resposta. Os químicos, uma química é liberada em resposta a esse sinal elétrico. E aí, se o nervo do receptor é treinado para receber esses químicos. E o nervo do receptor é treinado para receber essa química. Outro sinal elétrico ocorre. E aí, quando eles recebem, outro sinal elétrico ocorre. E isso ocorre em microsegundos. E isso ocorre em microsegundos. Agora, um neurônio médio consegue estabelecer mil conexões com outros neurônios. Mas o próximo slide te mostra uma célula Purkinje, e essa célula pode fazer 200 mil conexões. Agora, você pode ver neste slide uma célula Purkinje. E ela consegue fazer 200 mil conexões. E se nós fôssemos somar todas as conexões no cérebro humano, uma estimativa assim por baixo é de 100 trilhões. Mas a pesquisa mostra que essa estimativa tem sido uma estimativa de fato por baixo. É provável que haja dez vezes mais conexões. Isso faz com que a dívida externa dos Estados Unidos pareça minúscula. E vejam que essas conexões no seu cérebro, isso é exatamente o que a indústria farmacêutica quer manipular. Porque eles acham que se conseguirem fazer isso, eles serão capazes de ajudar você em algumas dessas doenças mentais. Eu procurei algumas estatísticas hoje sobre o Brasil. 26% da população do Brasil sofre de algum tipo de doença mental em qualquer ano que você escolher. Eu estou falando de doenças mentais graves. Se nós tivéssemos falar de doenças mentais, isso seria mais do que um 26% adicionado. E se eu fosse falar aqui de doenças mentais mais simples, eu teria que acrescentar 26% mais. De fato, só há dois tipos de pessoas no Brasil. Alguém que conhece alguém que tem uma desordem mental. Ou alguém que ele mesmo tem uma desordem mental. Agora, algumas pessoas cometem um engano de dizer que eu, de propósito, deixei de fora uma terceira categoria. que seria a categoria daquelas pessoas que fazem com que outras pessoas tenham desordem mental. Mas, para ser sincero, se você pertence a essa categoria, você tem doença mental. Então, eu posso dizer que só há duas categorias. Agora, os efeitos dessas doenças são incríveis. Se nós apenas olharmos o custo financeiro. Vamos ver, por exemplo, os custos financeiros. Na verdade, as crianças foram seguidas por 40 anos para determinar os efeitos das doenças e problemas psicológicos em suas chances de vida. Vejam que foi feito um estudo que observou as crianças durante um determinado número de anos, até os 40 anos, para poder determinar os problemas que elas enfrentavam. Se elas tinham depressão, elas tinham sete semanas a menos de trabalho por ano. E essas pessoas, se elas tinham problemas de depressão, elas trabalhavam sete semanas a menos por ano. E elas tinham, durante o seu período de vida, uma perda de renda de 35%. E o custo total para uma família que tenha alguma pessoa que sofra de depressão é de 300 mil dólares por ano. Vejam que, na idade de 50 anos, essa pessoa com depressão terá perdido mais de 10 mil dólares. E eu estou falando que essa perda acontece todo ano. Não é uma perda uma única vez, mas é uma perda todo ano. Enquanto que aqueles 300 mil eram uma perda durante o período de vida da pessoa. Então, vamos dar uma olhada no que significa depressão. Vamos usar a definição que a gente encontra na Bíblia psiquiátrica. E esta parte é tão importante que eu quero pedir que vocês façam anotações. E quando eu terminar a minha palestra, você vai poder se diagnosticar. Você vai poder ver quantos desses sintomas você tem. Ou você também pode usar essa lista para poder ajudar outros a saber se eles têm um problema. Agora, você também pode usar essa lista para você diagnosticar outras pessoas, para descobrir se essas outras pessoas têm depressão ou não. Porque, a menos que as pessoas percebam que elas têm um problema, é muito improvável que essas pessoas tentem encontrar uma solução. Bem, a Bíblia psiquiátrica diz que, na análise dos sintomas, é importante que você observe as suas duas últimas semanas. E o sintoma número um é uma tristeza profunda. Agora, a Bíblia psiquiátrica diz que você também pode se localizar nesse sintoma. Se você tiver uma sensação de vazio, ainda que você não se sinta triste. Agora, qual é o gênero que vocês acham tem mais tendência a ficar triste? E como elas tendem a manifestar a tristeza? E como é que as mulheres tendem a expressar a sua tristeza? Eles choram. Isso é exatamente certo. E como elas explicaram para mim é assim. Elas falam, Dr. Nedley, mais cedo hoje, Alguma coisa desagradável aconteceu comigo e eu queria que isso não tivesse acontecido. E eu comecei a chorar. E eu percebi que não era nada sério. O meu cachorro continua vivo. Toda a minha família continua viva. E isso também aconteceu há dois dias. Alguma coisa aconteceu que eu não queria que tivesse acontecido. E eu chorei também. Qual é o meu problema? E se essa mulher está no médico, o que você acha que o médico vai fazer no final da consulta? Ele vai escrever uma receita para uma medicação. O homem também pode sentir tristeza. Mas é mais provável que eles se sintam vazios. Você não precisa se sentir triste ou vazio o tempo todo. Só é necessário que você tenha essa sensação na maior parte do tempo nas duas últimas semanas. É mais difícil diagnosticar o homem quando ele tem depressão. Porque o homem acha que é normal se sentir vazio. Mas eu quero lhes dizer que é anormal se você se sente triste ou vazio a maior parte do tempo. O segundo sintoma é a apatia. Como é que você sabe se você tem ou não esse sintoma? Você acorda de manhã e não quer sair da cama. De fato você se levanta. De fato você se levanta. Out of a sense of duty and responsibility. Porque você se sente responsável. Você acha que você tem a sua obrigação. But not because you're really interested in the day. Mas não porque você está interessado em alguma coisa que vai acontecer no dia. Agora, há dois elementos químicos que estão sendo afetados aqui. A tristeza e a sensação de vazio, isso é causado por uma deficiência em serotonina. Mas a apatia é causada por uma deficiência em dopamina. E a coisa começa a ficar tão ruim que aquelas coisas que antes traziam prazer para você, agora elas não trazem mais. O terceiro sintoma é a agitação. Isso acontece quando você fica mais irritadiço do que de costume. E nesse sintoma, talvez você precise de ajuda para enxergá-lo. Outro dia, eu estava no meu consultório com um homem que reclamava de uma forte enxaqueca. E vejam, como médico dos órgãos internos, a minha especialidade é diagnosticar casos difíceis. E ele já tinha passado por muitos médicos. E eles não conseguiam descobrir a causa da enxaqueca. E ele ouviu falar de nós. E é claro que ali no consultório eu comecei a procurar pelas causas. Mas eu também sabia que uma enxaqueca muito forte pode ser causada pela depressão. E eu estou tentando descobrir se ele estava com depressão ou não. E eu comecei a analisar os sintomas. E eu perguntei pra ele, senhor, você acha que você está mais irritadiço do que de costume? Ele pensa um pouco e ele diz, não. Ele pensou um pouquinho e respondeu, não. Mas felizmente a esposa estava com ele no consultório. E ela estava atrás dele balançando a cabeça, está sim. E eu falei pra ele, senhor, sua esposa parece que ela não concorda com você. E ele vira pra ela e pergunta, o que você quer dizer? E ela começa a descrever três episódios que aconteceram nas duas últimas semanas. Em que ele perdeu as estribeiras e ficou muito zangado. De uma forma como ele nunca tinha feito antes. E finalmente ele vira pra mim e diz, doutor, acho que ela está certo. Acho que eu sou mais irritadiço do que eu já era. O quarto sintoma. Dificuldades do sono. Agora, qual que é a principal dificuldade do sono? Se você tem uma depressão severa, grave. Alguém? Alguém quer chutar? Too much sleep. You feel like sleeping all the time. Alguém disse. Nós chamamos disso de hipersônia. Eu já tive pacientes que dormiam vinte horas por dia. A pessoa só acordava pra comer, depois voltava a dormir. E enquanto estava acordada, essa pessoa só pensava em uma coisa, voltar pra cama. Agora, a hipersônia é comum. Eu tenho que falar mais uma coisa sobre isso. Eu quero dizer pra vocês que é uma coisa assim, muito estranha. Não faz muito bem pra saúde se você dormir mais de nove horas por dia. A maioria das pessoas dormem menos do que isso. Mas se você começar a dormir mais de nove horas por dia, isso pode aumentar seu risco por muitos problemas de saúde. Mas se você passar a dormir mais de nove horas por dia, você vai aumentar o risco que você tem pra um monte de doença aí. Mas, novamente, a hipersônia não é a problema mais comum com depressão. Mas, querem saber de uma coisa? A hipersônia não é o problema de sono mais comum entre os depressivos. Então, qual é o mais comum? Vou dar uma segunda chance. Qual é? A insônia é muito comum. Isso é quando é hora de dormir. E você põe a cabeça no travesseiro. E sua mente continua funcionando. E você não consegue dormir. Mas, ainda, isso não é a causa mais comum de sono. Então, qual é o mais comum? Outra chance. Qual é o problema mais comum? Esse problema é chamado de vigília matutina. Você consegue dormir. E você precisa acordar às seis da manhã. Mas você acorda às quatro da manhã. E você não consegue voltar a dormir. E, à medida que a depressão fica mais grave. Você começa a acordar às duas da manhã. E você não consegue voltar a dormir. E, por essa razão, essas pessoas, elas têm dificuldade de existir. Elas não conseguem mais ligar para as pessoas, visitar as pessoas. Então, se você tiver qualquer uma dessas três coisas, a gente pode dizer que você está manifestando o sintoma número quatro. Sintoma número cinco. Mudanças no seu peso ou no seu apetite. Agora, para as pessoas deprimidas, o que vocês acham que é mais comum? Que essas pessoas ganhem peso ou que elas percam peso? Ganhar peso é muito mais comum. Agora, por que é que vocês acham que os depressivos ganham peso? Isso é chamado de automedicação. E com que as pessoas praticam essa automedicação? Comida. Qual tipo de comida? Comida. Mas que tipo de comida? Chocolate. Chocolate é um grande. Sim, chocolate muita gente usa. Qualquer tipo de doce as pessoas usam. Não apenas os doces doces têm bom sabor. Não apenas os doces têm bom sabor. Mas eles também são capazes de aumentar um pouco, temporariamente, a serotonina. Então, você se sente menos deprimido. Mas, logo depois, os níveis de serotonina, eles caem e ficam abaixo dos níveis que você tinha antes de comer o chocolate. Ou doce. E você... E você se sente mal de novo e tem vontade de comer outro doce. E antes que você perceba, os quilinhos começam a se acomodar ali na sua barriga. Agora, o chocolate tem um efeito adicional. Ele não apenas eleva, temporariamente, a serotonina. Ele também aumenta os níveis de dopamina um pouco. Mas ele também eleva, temporariamente, os níveis de dopamina. Mas a mesma coisa acontece. O nível de dopamina acaba indo abaixo do que antes de ter chocolate. Mas a mesma coisa acontece com a dopamina. Depois que você comeu chocolate, por um tempo ela sobe, mas logo depois ela começa a baixar e ela fica mais baixa do que antes. Agora, a perda de peso também pode acontecer. Mas isso acontece quando a depressão é repentina e, além de repentina, é grave. É repentina e grave. Especialmente se ela vem junto com a ansiedade. E aí você percebe que as pessoas começam a perder peso. E muitas pessoas vêm fazer o nosso programa lá nos Estados Unidos. Nós temos um programa para o pessoal pesado, o pessoal que está com excesso de peso. E nós temos também um programa para aqueles que estão com falta de peso. Mas nós damos a mesma dieta para os dois. Nós damos comida capaz de melhorar os níveis de serotonina e de dopamina. E as pessoas que estão com excesso de peso perdem peso. E com a mesma dieta, o pessoal que está com falta de peso ganha peso. E eles ficam perguntando como é que isso é possível. Isso é possível por causa da química que existe no seu cérebro. Agora, eu percebi uma coisa no Brasil desta vez, que eu não tinha percebido na última vez que eu tinha vindo aqui. E especialmente quando eu visitei a primeira vez, há 12 anos. A última vez que eu estive aqui foi há 12 anos. Vocês estão ficando maiores, estão com mais peso. E isso tem que ver com a química que está acontecendo no seu cérebro. Frequentemente, a gente só presta atenção no que as pessoas comem. Mas nós precisamos também prestar atenção na química do cérebro. Agora, eu também tenho que dizer que as pessoas com peso equilibrado, peso normal, também vêm para o nosso programa. Porque essas pessoas não têm esse quinto sintoma. Lembre-se, você não precisa ter todos os nove sintomas. Você já está deprimido se você apresentar cinco desses sintomas. O sexto fator. Sexto fator. Falta de concentração. Como é que a falta de concentração se manifesta? Geralmente, você percebe isso quando você está lendo. E você chega no final da página. E você percebe que você não se lembra mais do que você leu no início da página. E você tem que voltar para o alto da página para ler tudo de novo. E se a depressão fica mais grave, você começa a tirar nota baixa na escola. Agora, aí você tem um problema com um terceiro tipo de produto químico. Elemento químico. E esse problema é causado pela norepinefrina. E isso faz com que você não se saia bem no ambiente de trabalho. Felizmente, todos esses problemas podem ser corrigidos. E mais tarde eu vou contar para vocês como. Sétimo sintoma. É uma sensação de que você não vale nada, de que você é indigno. E é aí que a depressão começa a ficar mais severa. Sintoma número oito. Mórbidos. Você começa a ter pensamentos mórbidos. Agora, quem é que poderia me dar um exemplo de um pensamento mórbido? Suicídio. 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 Alguém disse suicídio. Homicídio. Também quando você fica pensando em matar alguém. Fantasizando sobre a morte de alguém. Quando você fica fantasiando que alguém vai morrer. Mas é muito mais amplo do que isso. Os pensamentos mórbidos são simplesmente preocupações com a morte ou símbolos da morte. Uma pista que você pode ter. É quando você começa a fazer tatuagem de esqueleto, caveira no seu braço. Minha esposa me mostrou uma revista da alta moda. Recentemente, a minha esposa me mostrou uma revista da alta moda. Era uma revista que mostrava alguns modelos com maiores e biquínis. E esses maiores e esses biquínis não tinham nada neles a não ser caveiras e esqueletos. E ali estavam os modelos sorridentes e as mulheres dizendo, queremos esses biquínis. Isso é um sinal claro de pensamento mórbido. O que está acontecendo é que a indústria da moda está tirando vantagem do fato de que mais pessoas estão com pensamentos mórbidos. Não é natural você ficar pensando o tempo inteiro na morte. E não é natural que você goste de símbolos da morte. Sintoma número 9. Fadiga. Bem, esse é diferente daquele sintoma que eu mencionei que você não tinha interesse na vida. É que você acorda de manhã e você não tem energia para sair da cama. Ou se você tem energia, a energia acaba logo ainda de manhã. E eu já disse, você não precisa ter todos esses sintomas todo o tempo. Para que você possa dizer que tem um determinado sintoma, tudo o que é necessário é que você tenha sentido isso a maior parte do tempo nas duas últimas semanas. Se você tem cinco desses sintomas ou mais, é sinal de que você tem uma depressão grave. Agora, se você tem entre dois e quatro, significa que você tem uma depressão leve. E isso significa que se você não mudar de qualquer coisa, você vai estar no caminho de uma depressão grande. Mas se você não fizer algumas mudanças no seu estilo de vida, você vai acabar desenvolvendo uma depressão grave. Assim como a depressão, a ansiedade é algo muito comum. Com a ansiedade, você também tem problema no sono. Você também tem problema de concentração. Mas você também tem a sensação de que você está pilhado. Parece que a pessoa que tem ansiedade é incapaz de se acalmar. E essa ansiedade pode provocar sintomas físicos. Podem ter dor no estômago. Podem ter dor no peito. Podem perder o fôlego. Podem ter diarreia. E há uma lista de 22 sintomas físicos diferentes que podem resultar da ansiedade. Há cerca de 22 sintomas, uma verdadeira lista, que são resultado da ansiedade. E, é claro, há tipos diferentes de ansiedade. A desordem da obsessão compulsiva é um tipo de desordem de ansiedade. A desordem do estresse pós-traumático também é um tipo de ansiedade. Ataques de pânico. É como se você sentisse que tem um perigo iminente se aproximando. E o seu coração começa a disparar. E você acha que tem alguma coisa muito errada com você fisicamente. E você vai correndo para o pronto-socorro. E quando você chega lá, eles fazem os exames e detectam que você não tem nada errado. É um ataque do pânico. E isso é causado por uma deficiência severa de serotonina. E também a sociofobia é uma desordem de ansiedade. Você pode estar num ambiente em que haja muitas pessoas ao seu redor. Mas você se sente isolado, você não se sente bem na companhia de outras pessoas. Especialmente se é alguém que você não conhece bem. E as desordens alimentares também são relacionadas à ansiedade. Nós já falamos da anorexia. Mas a bulimia também se relaciona com a ansiedade. E isso acontece quando você come demais. Ou comem comida que não são boas para você. E você vai lá para o banheiro, coloca o dedo na garganta e vomita. E isso é viciante. E um dos vícios que mais crescem em relação à ansiedade. É a automutilação. A pessoa sente ansiedade. E elas pegam então um objeto cortante e elas começam a se mutilar. Elas fazem cortes profundos e o sangue começa a escorrer. E quando elas veem o sangue escorrendo, elas têm uma sensação de alívio. Muitas pessoas vêm até o nosso consultório e ao nosso programa com cicatrizes profundas nas pernas, nos braços. E o tratamento para isso é tratar a ansiedade. Mas também tem que ser tratado como vício, porque a mutilação se torna um vício. E há também outros vícios que são associados com a desordem de ansiedade. Vício de assistir aos filmes de Hollywood. O vício de ficar ouvindo música rock e sincopada. E as pessoas com ansiedade vão dizer, mas isso causa mais problemas a longo prazo. Porque para realmente se livrar da ansiedade, essas pessoas precisam potencializar o seu lobo frontal. E se essas pessoas deixarem de assistir a esses filmes e abandonarem esse tipo de música. Elas vão descobrir formas alternativas mais simples para aliviar os problemas que elas sentem. E vejam que como essas soluções também têm a capacidade de potencializar o seu lobo frontal, o que acaba acontecendo é que você tem ganho a curto prazo e a longo prazo. Outros sintomas da ansiedade. Dor crônica. É interessante que as pessoas vêm para o nosso programa e elas vêm trazendo um monte de remédio. E mesmo elas tendo esse monte de remédio, elas ainda dizem que sentem dor no corpo inteiro. E no sexto dia, elas jogam fora todos os seus remédios contra a dor. Porque a razão das dores que elas sentiam, de fato, era a ansiedade. E elas, então, saem ali do programa tendo encontrado uma solução. E, claro, muitos problemas de relacionamento resultam nisso também. E essas pessoas também conseguem resolver os seus problemas sociais, de relacionamento. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu frequentei uma faculdade adventista, assim, como esta, na qual vocês estudam. E havia um professor de fora, convidado, que falou para os alunos. E ele estava ali tentando convencer a gente de que Ellen White não era uma profetisa. E para provar o que ele estava dizendo, ele fez a citação que eu vou ler agora. A condição da mente afeta a saúde das pessoas mais do que elas percebem. Muitas das doenças das quais homens e mulheres sofrem, elas são os resultados da depressão mental. Pesar, descontentamento, culpa, remorso, falta de confiança nos outros. Tudo isso tende a minar as forças vitais e a produzir decadência e morte. Isso aconteceu há 30 anos. E esse médico disse, não há evidência de que isso aconteça. Mas hoje em dia, ninguém mais fala mal dessa declaração. Todo mundo sabe que essa declaração está 100% certa. E a depressão e a ansiedade já seriam suficientemente ruins se elas só causassem os sintomas que eu descrevi para vocês. Mas elas fazem muito mais do que isso. Elas aumentam o seu risco de derrame. Aumentam o seu risco de câncer. Aumentam o seu risco de asma. E aumentam o seu risco de osteoporose. E elas aumentam o seu risco de ter problemas de relacionamento e problemas familiares. E eu podia continuar com essa lista indefinidamente. Faz menos de um ano. Faz menos de um ano. Um importante jornal científico dedicou todo um número a falar da depressão. Este jornal, esta revista, é considerada um dos periódicos mais prestigiosos do mundo. E, na verdade, mostrou que 400 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo inteiro. E há cerca de um milhão de suicídios por ano por causa disso. Isso é difícil de a gente aceitar e entender. Quando um jato cai e 200 pessoas morrem. Isso fica nas manchetes de jornal por semanas, por meses. Mas há mais gente que morre por suicídio todo dia. E as pessoas não estão fazendo nada sobre isso. Agora, a depressão se tornou a causa mais comum de invalidez. 76 milhões de empregos perdidos todos os anos por causa disso. E isso, como resultado, é muito mais do que o resultado de problemas de coluna, problemas de medula, problemas de pulmões, pulmões vasculares. Agora, quando as pessoas deixam de ir trabalhar, elas não contam para você porque elas não foram trabalhar. Eu contrato as pessoas e muita gente trabalhou para mim nos últimos 30 anos. E muitas pessoas ligam dizendo que não vão vir trabalhar porque estão doentes. Mas eu ainda tenho que ter um empreendedor ligar e dizer que não estou vindo hoje, estou deprimido. Mas dificilmente alguém liga para mim e diz assim, eu não vou trabalhar hoje porque estou me sentindo deprimido. Eles geralmente dão outras desculpas. Mas quando a gente vai examinar direitinho, a depressão é a principal causa de as pessoas deixarem de ir para o trabalho. É a nona causa principal de morte no mundo. Isso significa que há mais mortes causadas por depressão do que pelo câncer do pulmão. E vocês sabem que o câncer de pulmão é a causa número um de morte por câncer no mundo. Falando de câncer, aquela revista chamada Nature, ela também fala sobre isso. Ali está escrito que se você tem câncer, é mais fácil você se curar de um câncer do que você se curar de uma depressão. E por causa disso, os médicos daquela revista disseram que era necessário que eles imaginassem uma forma nova de lidar com o problema. E eles disseram, nós ficamos inventando novos remédios. Mas esses novos remédios, eles têm pouca probabilidade de realmente curar as pessoas da depressão. Talvez esses remédios tenham melhores efeitos colaterais por um tempo. Mas eles não funcionam na maioria das vezes. Mas na maioria das vezes eles não funcionam. Eles dizem que ajuda algumas pessoas com a doença, mas muitos outros falam. Eles até ajudam algumas pessoas, mas eles fracassam na maioria dos casos. Mesmo a maioria das psico-terapias lá fora, nunca foram mostradas para ser superior a tomar uma placebo. Vejam que, mesmo os psicoterapeutas, eles sabem que esses remédios não produzem mais efeitos do que, por exemplo, um placebo. E vejam que esta é a forma mais usada pelos psicoterapeutas. E por isso, a revista Nature fez um apelo aos médicos para que os médicos pudessem propor novas alternativas de tratamento. Agora, faz muito tempo que eu comecei a estudar essa doença. E a razão por que eu comecei a estudar a depressão é que eu percebi que ela havia se tornado tão comum nos meus pacientes que eu sentia necessidade de me especializar nisso. Então, eu comecei a frequentar o ambiente dos principais psiquiatras dos Estados Unidos. Eu aprendi a fazer um diagnóstico melhor. Eu aprendi a distinguir a depressão de outros problemas mentais. Eu aprendi os remédios. Mas eu aprendi a usá-los na combinação de altas doses. E eu aprendi, então, acerca dos efeitos colaterais desses remédios. Então, eu percebi que faltava uma coisa. Eu sou o médico dos órgãos internos. E, por exemplo, quando um paciente chega com o pé inchado, Nós não damos um diagnóstico dizendo, esse paciente está com a síndrome do pé inchado e eu vou passar um remédio para ele tomar. O que nós fazemos primeiramente? Nós tentamos entender por que ele ficou com o pé inchado. E, uma vez que a gente encontre a causa, a gente tem mais probabilidade de curar esse paciente. E, então, eu comecei a procurar as causas da depressão. Quando eu fui para a biblioteca a primeira vez para pesquisar sobre isso, Eu pensei que eu ia encontrar oito a dez causas. E vejam o que aconteceu. Eu acabei ficando deprimido. Porque eu descobri que havia mais de setenta causas. Eu consegui encontrar cem causas da depressão. E eu consegui categorizar essas causas em dez tipos diferentes. Então, depois que eu já tinha descoberto setenta causas, aí eu comecei esse processo de categorização. A depressão e a ansiedade são geralmente uma doença multifactorial. Agora, é claro que a depressão e a ansiedade são geralmente causadas por fatores múltiplos. Geralmente, quatro categorias, ou causas, ou mais, se combinam. Geralmente, antes da depressão se manifestar, quatro ou mais categorias se combinam. E agora, neste slide, vocês podem ver o artigo que eu publiquei. Três dias depois daquele artigo em que a revista Nature fez um apelo. E neste artigo eu estudei cinco mil e seiscentos indivíduos. E nós descobrimos que havia uma constelação de causas para esses pacientes. Mas essas causas são todas reversíveis, ou na sua maioria são reversíveis. E a pessoa pode mesmo se curar da depressão e da ansiedade. Vamos ver as dez categorias. A primeira causa é genética. Agora, se você tiver todos os maus genes associados com a depressão, você ainda assim não vai desenvolver depressão se você não tiver outras causas. Porque esse gene não vai se expressar. Isso nos diz que o seu cérebro é bastante resiliente. Isso mostra quão resistente é o cérebro. Você pode ter três causas de depressão e não ficar sofrendo. Mas, quando você chegar na quarta causa, você desenvolve depressão. A segunda é a causa de desenvolvimento. A segunda é a causa de desenvolvimento. Se você sofreu abuso sexual crescendo. Por exemplo, se quando você estava crescendo, você sofreu abuso sexual. Se um dos seus pais era alcoólatra e você cresceu no lar disfuncional. Agora, mesmo que você tenha essas duas causas, você ainda não vai ter depressão necessariamente. A menos que você tenha mais causas. A terceira causa é o golpe provocado pelo seu estilo de vida. Por exemplo, você pode ter esse problema se você não tiver o costume de se exercitar regularmente. Se você tem depressão, Se você se exercitar uma hora por dia, esse exercício vai reverter a sua depressão melhor do que os remédios. Mas tem que ser um exercício que ajude você a ficar bem condicionado. A 4ª categoria é os ritmos circadianos. Isso significa que você tem que ter hábitos regulares de sono. A maioria das pessoas depressivas gostam de ficar acordadas à noite. Quanto mais tempo eles ficam acordados à noite, melhor eles se sentem. Mas, eventualmente, eles têm que dormir. E quando eles acordam pela manhã, parece que eles se sentem mortos. Mas há uma solução para isso. Acorde ao amanhecer. Isso vai ajudar você a marcar o seu relógio biológico. E então, vai para a cama cedo. Em 7 dias você pode se tornar uma pessoa matutina. Número 5, problemas com vícios. Pode ser álcool, cafeína. Pode ser chocolate. Ou pode ser não substâncias, como pornografia. Masturbação. Não importa qual seja a adicção. Não importa qual seja o vício. Um vício sempre vai ser um golpe no seu cérebro que vai conduzir à depressão. Sexto são os golpes relacionados à nutrição. O que nós comemos ajuda-nos a formar os nossos neurotransmissores. E eles têm importância crítica para a nossa saúde mental. Número 7 são os golpes provocados pelas toxinas. A toxina mais comum que provoca problemas no cérebro é o mercúrio. E o mercúrio é encontrado principalmente nos peixes. Uma das razões por que as associações médicas estão dizendo para as pessoas comerem menos peixe agora. Agora, os peixes têm algo que é muito saudável, o ômega 3. Mas, felizmente, há plantas que têm bastante ômega 3. Plantas como flaxseed, chia ou espinafre. Vejam, plantas como linhaça, chia, espinafre. O grão da soja quando está verde. E se nós conseguirmos ômega 3 dessa forma, nós não precisamos nos preocupar com as toxinas. Oito são os golpes provocados pelos aspectos sociais. Número 9 são as condições médicas. Como um problema de tiroides ou um problema autoimune. Por exemplo, se você tem um problema na tireoide ou um problema no sistema autoimune. E, finalmente, número 10, golpes causados, golpes impostos no lobo frontal. Essa é uma área muito negligenciada pelos psiquiatras hoje em dia. Se vocês olharem para a tela, vocês podem ver aí uma tomografia computadorizada do cérebro de uma pessoa que sofre de depressão. Aí está o seu radar informativo do tempo. Quanto mais cores, mais atividade. Então, vejam, do lado esquerdo está o cérebro da pessoa deprimida. E, do lado direito, o cérebro da pessoa que se recuperou da depressão. Agora, percebem que a maior diferença nas atividades, ela se encontra justamente no lobo frontal. E vejam que o lobo frontal é a sede da espiritualidade, da moralidade e da força de vontade. E, no entanto, infelizmente, o ramo da medicina que tem mais agnósticos, que tem mais ateus, é justamente o ramo da psiquiatria. Eu disse para vocês, ou eu posso dizer para vocês, que se vocês lerem o livro de Daniel, por exemplo, a atividade no seu lobo frontal vai aumentar. Todo capítulo em Daniel começa com um desapontamento horrível. E o livro dá uma chave espiritual que muda a tônica do capítulo. E, no final do capítulo, então, nós temos um final feliz. As coisas ficam melhores. Cada capítulo, ele realmente construa na chave espiritual para ir de desapontamento para apontamento. E cada capítulo oferece uma chave espiritual que nos leva do desapontamento para o final feliz do livro. E, se nós tocarmos a música certa, isso também vai ajudar o nosso cérebro. Então, para concluir, eu quero dizer para vocês que há tantos bons tratamentos para a depressão, quantas causas há? Isso significa que há cerca, ou talvez, mais de 100 tratamentos que são comprovadamente benéficos para a depressão. E, no entanto, os médicos não utilizam esses tratamentos na medicina convencional. Porque a maioria dos médicos não sabe nada sobre isso. Vejam que, na caixa de ferramentas do médico convencional, você encontra duas ferramentas. Mas a maioria deles não são experientes em estilo de vida, em nutrição e outros fatores. Remédio e cirurgia. Mas a maioria deles não sabe nada sobre estilo de vida e tratamentos alternativos. E, por isso, foi um privilégio de ver os resultados dramáticos em reversão da doença mental. Mas eu tenho tido o privilégio de ver uma reversão dramática na depressão de alguns pacientes. Se você tem depressão ou ansiedade, ou se você conhece alguém que tem, essa pessoa não precisa sofrer disso a vida toda. Isso pode ser revertido com algumas medidas sábias de mudança de comportamento e a reversão da química do cérebro. Ellen White escreveu um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade. E ela escreveu ali que lidar com as mentes é a maior obra já concedida a um ser humano. E, de fato, esse trabalho é um trabalho compensador. E, pelo que você aprendeu hoje à noite, você pode se ajudar e pode ajudar o seu semelhante a melhorar a sua condição em relação aos problemas e dificuldades mentais. Oremos. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo teu interesse na saúde, em nossa saúde mental, física e espiritual. Nós te agradecemos, Senhor, pelo amor que tu demonstras pelas pessoas que têm depressão e ansiedade. E nós te agradecemos pelo que tu revelaste a nós através da inspiração e da ciência. Nós te agradecemos pelo que tu revelaste a nós através da inspiração e da ciência. E nós sabemos, Senhor, que não é tua vontade que nós permaneçamos com uma dificuldade mental. Nós sabemos que tu queres que nós nos recuperemos, que nós tenhamos sucesso e que sejamos ótimos seres humanos. Senhor, impressiona estes jovens para que eles estejam aqui amanhã e aprendam ainda mais a respeito de como ajudar o cérebro. Como podemos analisar os nossos pensamentos e corrigir os nossos pensamentos. Porque, na instância final, são os nossos pensamentos que causam as nossas emoções e afetam o nosso comportamento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.